Olá também com vocês, especialmente vocês torcedores e torcedoras de inúmeras equipes do futebol do Brasil, do futebol apreciador e do futebol. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre a intenção da FIFA, de que nós tenhamos uma Copa do Mundo a cada dois anos. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso não é novo, tá gente? Nova é a declaração do mafioso italiano, do carrega italiano, o Gianni Infantino. Antes de continuar, só falar pra você que este vídeo tem o patrocínio da Oaxbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras competições ao longo do planeta, também grandes equipes como o Liverpool e também o Barcelona. Pra você que curte uma aposta desportiva, eu deixo a dica aí, né? Vai na confiável, muda de casa de aposta, vai na confiável, vai naquela que atira como a mais confiável do mundo e que realmente vai tratar você como consumidor. Não vai ficar suspendendo mercados e vai entregar rapidamente os seus lucros, caso você os obtenha, né gente? Então, a casa de aposta mais confiável da Europa é a casa de aposta que eu indico pra vocês, a Oaxbet, tá? Então, aproveita e joga lá, faz o seu APZ no jogo de hoje aí, tá? PSG contra o Maccabre Raifa, gente, pela Champions League. É jogo pra você colocar o PSG, né? Salzburg contra o Chelsea, né? Eu acho até que nesse jogo aí pode dar um empate ou vitória do Chelsea. Aposta segura, Joaoza. Aposta segura, na minha opinião, sai pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Brucia Dortmund contra a City, na minha opinião, neste jogo, né? Eu, se fosse apostar, eu colocaria ambas marcas. Mas, na minha opinião, eu acho que aí, no caso, dois gols nessa partida aí. Mais de um gol deve acontecer nessa partida. Da Leipzig contra o Madrid, na minha opinião, também mais de um gol vai sair nessa partida aí. Benfica contra Juventus, pra mim, empate ou vitória do Benfica, tá, gente? Dinamo, Zagreb e o Milan, na minha opinião, nesse jogo aí, deve dar menos de dois gols no primeiro tempo. Menos de dois gols no primeiro tempo entre Dinamo, Zagreb e Milan. Celtic vs. Donetsk é aquele jogo que, pra mim, deve sair aí, pelo menos, um gol no primeiro tempo. E Sevilha contra a Copenhague, empate ou vitória do Sevilha. Sevilha que agora tem o novo técnico, o Sampaoli. Eu acho que vale a pena pensar nisso daí, tá bom, gente? Então, o 1xbet não é cadastrado? Não conhece lá? Use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Depois pegue o código promocional o 1xjosa. Coloca lá pra você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Ah, já sou inscrito, usando o seu link. Se você for apostar na Champions League hoje, use a busca de apostar usando o 1xbet, tá bom, gente? Vai nessa dica aí, ó. PSG e Maccabre, PSG e G, precisa ganhar. É difícil perder essa aposta, né? A mesma coisa a City também contra a Borussia. Falar que não vai ter dois gols. Claro que vai ter, então, duas grandes apostas aí dentro de todas essas que, pra mim, são bem interessantes de você apostar, tá bom? Fechando parênteses, falando, então, aqui, da intenção do Infantino. O Infantino deu uma declaração falando que a Copa do Mundo, gente, poderia acontecer a cada dois anos. E ele argumenta, né? Ele argumenta que o Super Bowl acontece a cada ano, né? O Wimbledon acontece também todo ano, né? A Champions League acontece todo ano. Por que a Copa do Mundo não pode acontecer pelo menos a cada dois anos? Absurdo, né? Isso já mostra, por exemplo, quando ele comparar Super Bowl, o Wimbledon com o Futebol, ele mostra claramente que ou ele não entende nada, ou ele é um mau caráter. Ou as duas coisas, eu acho que são as duas coisas, né? É impressionante, porque é muito diferente, por exemplo, de todas as movimentações, tudo o que acontece na Copa do Mundo, né? A questão, por exemplo, da construção de estádio, porque claramente que essas Copas do Mundo vão acontecer nos lugares em que pode haver muita corrupção, né? Pode haver grandes ganhos aí. Pode haver, inclusive, ganhos, assim, que a gente não fica sabendo, como possíveis contas sendo criadas aí em países fiscais, em que bilhões e bilhões podem ser depositados, né? Pode ser que isso não aconteça, né, gente? Mas o que explica, por exemplo, a Copa do Mundo no Catar e ainda mais no final do ano? O que vocês acham? O que vocês acham o fato da FIFA não ter feito nada com o problema do... A gente pode falar, por exemplo, que... Não vamos falar aquela palavra feia, né? Mas trabalhadores, né? De outros países pobres ali e tal, que foram trabalhar no Catar, muitos deles não conseguem mais falar com as suas famílias, né? Celulares foram tirados dos seus familiares. É isso mesmo, celulares. Tem gente que fica no alojamento, trabalhando todos os dias, e sem o celular, e que tá mais de um ano sem falar com os seus familiares em outros países. É isso mesmo. Além do mais, gente, além do mais, alguns perderam aí a sua vida, porque não tem equipamento de segurança adequado no Catar. Um lugar onde sobra dinheiro. É impressionante, né? O que que fez o Infantino? O que que fez a FIFA? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Vai saber, né? Vai saber. É possível que tenha contas aí e tal? É possível. Eles só pensam em dinheiro, gente. E pouco a pouco estão cavando aí uma cova pra enterrar o futebol. É isso mesmo. Ainda não conseguiram, em virtude da grandeza do futebol, mas estão fazendo esforços. Estão fazendo muitos esforços. Sempre querem criar competições. A UEFA criou a Nations League, né? A FIFA quer criar um mundial de clubes aí com muitos clubes, com 32 clubes. A FIFA já falou em criar uma Copa do Mundo com mais seleções do que disputa até o momento. Eles querem levar a 64. Se conseguirem isso, vão querer levar depois a 100 e assim por diante. Agora vem essa história, que não é de hoje, evidentemente. O de hoje é a entrevista que foi ontem, né? Segundo ele, o Infantino, né? Por que que não pode acontecer a cada dois anos? O que ocorre, gente, é que, primeiro, a Copa do Mundo vai perder o interesse. Pra vocês terem uma ideia, mesmo lá na UEFA, a Eurocopa acontece a cada quatro anos. A Eurocopa, que é tida pelos europeus como uma competição tão importante como a Copa do Mundo. E também é tida como tão importante porque ela acontece a cada quatro anos. Já pensou se fosse todo ano? Além do mais, este não é o problema, gente. O problema é que uma Copa do Mundo a cada dois anos, ela praticamente seria uma dinamite nos calendários do futebol mundial. Eles não estão pensando nos clubes. Quem paga o jogador é o clube. Claro, na Copa do Mundo, a seleção, ela acaba pagando, a federação acaba pagando ali pelos clubes, pelos jogadores que usam. Mas nas datas FIFA, por exemplo, quem paga são os clubes. É isso mesmo. O clube contata o jogador e paga o salário do jogador mesmo quando ele vai pra seleção, gente. É um absurdo. É isso mesmo. Agora, pensa você. Uma Copa do Mundo a cada dois anos, praticamente faria com que... Tem duas coisas aí. Ou você reduziria o número de jogos na disputa pra ver quem se classificaria. A Copa do Mundo, né? Ou então você achataria completamente o calendário. Ou seja, teríamos muito mais jogos. A primeira hipótese está completamente descartada. Por quê? Porque uma federação como a Comebol, ela não aceita, por exemplo, reduzir o número de jogos. Porque ela ganha muito com o número de jogos. Aliás, a FIFA também não quer que a Comebol faça isso. Porque a FIFA também leva um dinheirinho desses jogos aqui da Comebol. Da disputa da Comebol. É isso mesmo. Então a FIFA não quer, por exemplo, ela não aceita que a Comebol reduza o número de jogos. E nem tampouco. A Comebol quer reduzir o número de jogos das suas seleções. O que significa isso? O que significa que nós teríamos praticamente datas FIFA a todo mês, praticamente. É isso mesmo. Todo mês na prática teríamos data FIFA, gente. É isso. E aí, nas datas FIFA, o clube perderia por mês, provavelmente, vamos lá, no mínimo, uma rodada. Mas provavelmente não é assim que acontece. Quando os jogadores vêm de outro país para jogar aqui na América do Sul, eles calcularam muito bem. Então a data FIFA geralmente tem dois jogos. Então os clubes poderiam perder seus jogadores ali, por exemplo, por dois jogos no mês. Jogadores jogariam dois jogos aí pelo clube e dois jogos pela seleção. Sendo que quem paga o salário dele é o clube, não é a seleção. Dá para entender isso? Não é absurdo um negócio desse? Agora, como é que isso pode mudar? Vejam, os clubes precisam fazer alguma coisa. Os clubes precisam bancar essas federações, cretinas, que estão ganhando muito dinheiro em cima deles. Ou eles agem de uma maneira veemente, ou a FIFA e outras federações vão dar um jeito de fazer com que isso aconteça. E se eles não fizeram com que a Copa do Mundo aconteça agora, essa discussão vai acontecer o tempo inteiro, a intenção está sempre aí viva, e em uma hora isso vai acontecer. Assim como, por exemplo, o seguinte. Se acontecer a Copa do Mundo a cada dois anos, depois de um bom tempo, eles vão querer ganhar mais dinheiro, gente. E vão querer que a Copa do Mundo aconteça a cada ano. A gente está caminhando para a destruição do futebol. Porque não é a seleção que forma jogador. É o clube. Não existe uma condição para a seleção formar jogador. É o clube que forma jogador. Agora, se você destrói os clubes, como é que você vai ter formação de jogador? É o começo da destruição do futebol, gente. É isso que eles querem. Então, é muito importante que haja uma reação dos clubes em relação a isso. Porque está uma botaria, digamos assim, né? Está uma falta de vergonha. E, agora, o pior de tudo isso é que, enquanto eles não levarem uma tabancada, eles vão continuar nos bastidores tentando fazer com que a Copa do Mundo seja a cada dois anos. A gente pode ficar livre disso aí, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Mas uma hora eles vão conseguir fazer isso. Exceto se os clubes conseguirem uma reação veemente em relação a essas federações aí que estão destruindo o futebol. É isso.